Yo galera, beleza? E aí, bora pra joguinho novo? A gente ganhou aqui um joguinho novo e a gente vai testar ele, jogar aí pelo menos aí uma horinha Ou se der um pouquinho mais Esse daqui é um jogo de exorcizar as coisas ruins Mas é um joguinho mais de ação e a gente vai ver aqui qual que é a pegada Deixa eu ver aqui nas configurações dele, o que tem aqui pra gente mexer E o que a gente pode mexer Ele parece que não é um jogo tão pesado Ele também não é um jogo triple A Mas ele tá aqui com um gráfico até que bonitinho aqui Pelo menos no trailer tava razoável Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode mexer Eu vou deixar ele meio que no padrão Só pra gente não ter Qualidade gráfica Se tem mais alguma coisa aqui embaixo que a gente pode mexer Vou aumentar um pouquinho esse Quem sabe né? Então vou jogar aqui no computador e geralmente esse jogo que tá vindo tudo pra computador Tá vindo tudo zoado Bora, novo jogo Aqui tem um jogo ali que eu já comecei que foi só pra ver se tava tudo ok Mas eu nem joguei direito Ele tem aqui uma temática aqui que eu curto bastante Será que já tem historinha? Nas historinhas eu vou dar uma pausa Mas eu não vou ficar falando pra não encher o saco de vocês Madame, senhor O navio está no ancho do New Eden A tenda está à sua disposição O navio está no ancho do Jéflores Outro Núm Vitor I dreamed of the abyss in the darkest reaches of the deepest ocean. A bom dia para você, meu amor E um bom dia para você, também Estamos em New England Bem-vindo à América O que é que você está me preocupando? O que é? O Espírito deve ser muito perigoso Ou ele vai se banir ele mesmo E eu vou te chamar de novo Eu estou sério Se o reverend precisa de ajuda, isso não pode ser fácil Red, você melhor se preparar Eu vou ser cuidadoso, Master Duarte O Espírito está preparado para servir Vamos, Ante, nós precisamos ir Night B Rory McWraith Galant to the last Life to the living Death to the dead Consider our lovers Anteia and Red The greatest banishers I ever knew Life to the living We say And death to the dead It is not so simple Since the dawn of humanity The dead have lingered Dead as alive We are complex and emotional beings Many entangled are the ties that bind Since the beginning of memory Banishers have fought to sever those ties Death is but a trifle It comes to us all To haunt Or be haunted There lies the true horror I, Charles Davenport, should know it The haunting of New Eden Scared me to death I dearly wish I had not begged my friends To come and lift the curse If this is June I'd hate to see January I'd want to freeze my backside off In the summertime I'd have stayed in Scotland London wasn't much better Look at it As cold as a bishop's arse Twice as white I don't mind saying it I'm very disappointed Charles wasn't lying New Eden is cold as death You may well be disappointed You better be at the tavern With a hot grog Or two I don't remember the last time We did something else than work Not after this week Should set sail Somewhere warm and safe I gave a look It's a game where you have to Exorcizar A galera It's not a bad idea Mandar lá o espírito Para onde deve ser mandado Que é quase o nome do O motivo do nome do jogo Os expulsadores É, o jogo está Está bem bonito Uma coisa aqui Nesse primeiro passinho aqui Na outra parte que eu gravei É que a movimentação É muito Tipo Mas muito semelhante Ao O bonzão da guerra lá Good of War Desses novo Principalmente do primeiro Pode ver O jeito de correr O jeito que a gente está andando Meio lento Depois a gente aprende a correr É igualzinho E é também na parte Vamos ver como que vai ser Daqui para frente Se vai ter mais alguma semelhança Então aqui é basicamente Só seguir o caminho Só Deve ser um caminho Para fazer tutorial O jogo é meio escuro Assim mesmo Porque é Por causa da Da temática dele Tinha um ratinho correndo Vamos fazer um loot O loot é sempre bom Pronto, morreu Ah não, tá vivo Se separar Vamos achar um caminho Por aqui Tem um caminho aqui Então essa parte amarela Meio Meio Laranja Que tiver aqui É igual no Resident Nas partes Se tiver perdida Procura alguma parte Amarela Que vai ser o caminho Para onde você tem que ir O salto também É bem parecido Do bonzão da guerra Isso não é ruim É que pegaram uma referência Boa Tá Tá tranquilo Aqui o tutorial de combate O combate Se eu falar que também parece muito Vocês vão acreditar Será que teve algum desenvolvedor Que trabalhou no No God of War Trabalhando nesse jogo Realmente eu não olhei muito Assim Eu só vi algum trailer Alguma coisa Aqui é a parte amarela Se tiver alguns cachorros De fundo aí Liga não Não é do jogo É daqui de casa mesmo Coisinha brilhando aqui Geralmente vai ser os loot O que que é aqui Coro Será que a gente vai ter que Fabricar alguma coisa Fazer crafting Também achou Vamos lá Tretão lá embaixo Ele tem poderzinho Eu também quero Como que faz poderzinho Hum Uma área aberta Hum Interessante Essa daqui é isso É isso mesmo Ó Da hora hein Já expulso o bicho Se tiver com a barrinha Completa ali Já Expulso o capiroto Algumas coisas aqui Que dropou do chão Pegando um pó Será que deve fazer Melhorias Deve ser pra gente Melhorar a arma Ó Esse daqui Já é mais É bravo hein O bicho tá com Já errei o ataque Forte Vamos ver de novo Ó Esse tira bastante Eu gosto Quando você bate E você vê o tanto De dano Que tá subindo Do inimigo É pra você ter uma base Se você tá forte Ou não O metrano tem que ir Deixa eu ver que é Pra cá Continuar aqui mesmo Então Ó Rodando aqui no médio Tem algumas coisas Tipo Eu até coloquei no baixo Pra não dar problema Parece que tá Tá ok O gráfico Se colocar aí No talo aí Deve rodar de boa E E ficar bem mais bonito Achando aqui O nosso peguete Agora a gente pode correr Cara A corrida Também é Igual Eu tenho essa semelhança Porque faz pouco tempo Que eu joguei o O primeiro Né No caso Desse novo E ele tá bem Sério que não dá pra pular aqui Ele tá bem Bem parecido mesmo Boston Seguir aqui na Bússola ali Pra onde que é Vamos ver se tem alguma coisa Pra lutear aqui Parece que Alguma coisa Deu ruim Por aqui Tem ninguém aqui Nos estábulos Também não tem ninguém Opa Coisinha brilhando Algumas prantinha Deixou alguma coisa aí Brody Acho que nada Só a interação dele Continuar aqui o caminho Seguir aqui na Bússola ali em cima Ando pro ponto de interesse Cadê o cara não ganhava Isso aqui já tinha enroscado lá Eu já Tem que começar tudo de novo Chegamos ao novo Éden Tem umas galinhas Pra roubar aqui Não Tem uma opção de resposta Mas será que Cada resposta Muda alguma coisa Será? Será? Só tem gente andando aqui Tem que ir na hospedagem Geralmente O in é a hospedagem Esse deve ser o in Mais couro Acho que eu travei aqui Vamos, sai da frente Aqui não tem nada O que é isso daqui É contrato Contrato do The Witcher É só um quadro de aviso Mesmo aqui da cidade Um curto? Mas por que? O primeiro resultado De todos os seus respeitos E opressores Vamos ver o que interessa Nosso objetivo é aqui Nessa hospedagem A galera é reunida aqui Cadê as festas? Charlie, estamos aqui Vos preços estão respondidas Como uma bebida Finalmente Vem Por favor, vence Como é chamado Você serve a mulher Você pode sentar enquanto falamos Eu sou a ajuda Ela é o boss Você não é Charles Meu nome é Antea Duarte Esse é meu parceiro Red McRaeith Good day to you Sirs Madam Now Where is Charles? Minister Davenport Said help was on its way I escaped Keep digging Fairfax Good day Pennington Captain of the train band This here is Thick-Skin Noosmith We are the selectmen What's left of us? Why is Charles not here? We are sorry for your loss We'll do what we can For his widow The Reverend is dead The Reverend is dead When? How? A terrible tragedy Though our faith sustains us We are still very much in shock Our shock at Reverend Davenport's killing Is so great that we must sit here in comfort Losing precious ties As governor of the colony of New Eden It is my responsibility Look at us Sat here waiting to meet the same fate We could all be miles away by now You lot do what you want I intend living The esteemed select woman can be bruised Forgive her Rest assured that her aptitudes far outweigh her manners Or lack thereof No point still stands Fairfax Sitting here Doing nothing We are as lambs to the slaughter The banishers are here Surely with their expertise We may yet prevail Then I shall leave you In your expertise In ghosts and devils To find out My expertise In blood and battle Is of little use Mistress Duarte If I can be of service Yous may visit me at home On the other side of the street As it were Well governor Shall you leave Or shall you stay? For myself I'll stay Our company has suffered terribly But we are worth saving And now that you are here Save it we shall Please Accept my sincerest condolences For the loss of your friend We feel the loss of our minister So very keenly Charles Davenport Was a man of great knowledge And devotion The pride indeed Of New Eden It discommodes me greatly To remember how we found his body In the cemetery Indeed it distresses me yet further To tell you that we do not know What so tragically cost him his life What do you think happened? I could guess It's a little use I think it's a little use of the investigation It's a little use of the investigation It's a little use of the curse And the consequences of the curse And the consequences of the curse I try to It's a little use of the curse But as we want to take To take us all For your soul And I'm going to I'm going to I'm going to I'm going to You see They're all You see I'm going to I'm going to The quest So I'm going to I'm going to I'm going to But if you If you're I'm going to Their house overlooks the dock I offered Charles a home With a view across a pretty meadow But he refused He preferred the village life Speak to her She'll see you But she knows no more than we do About how her husband died What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery For many long months now And I can tell you that it worse It worsens by the increment First There was pestilence And disease Then came the nightmares Then came madness In the end came death And death remains But in all honesty I think the weather is the worst part This never-ending winter Hangs heavy on us all Worse yet It traps us here What do you think caused the curse? In my humble opinion I'll point to the obvious The abyss Disgourges its spawn upon New Eden Bent on making God's poor creature suffer As to the nature of the demon That's what we're paying you to find out Our late friend Charles Faced a Herculean task And acquitted himself with honor You will have to do far better than that I'm afraid Our contract stands If you'll have it Yes Our contract stands For Charles All right For Charles Thank you We have what we need Then I wish you success By my instruction A room is prepared for you In the old schoolhouse I'll be here if you need me Well Antes da gente seguir Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra pegar né Vamos dar uma olhadinha Ver se tem alguma coisa interessante Aqui tem uma cartinha Quem quiser aí Já que tá vendo o vídeo Quiser dar uma pausa pra ler Porque provavelmente a gente vai achar Muita Muito texto aqui Eu vou até abrir Mas eu não vou Não vou ler tudo Se quiser pode dar uma pausinha aí Pra você ler Porta trancada A gente não tem skill de arrombamento Opa Aqui deve ser o dinheiro Prata de 8 Mas a gente pegou 16 Aqui eu acho que Não tem mais nada né Vamos seguir aqui Seguir a quest O nosso amigo Charles Foi de F né Agora a gente tem que ir lá Falar com a mulher dele Aqui eu acho que é pra cá É pra cá A gente tá na vila do Resident Evil Brincando Coisinha brilhando Vamos pegar a casa aqui da missão A gente tem alguma coisa aqui Fazer o loot né Loot no início assim É sempre bom Vai que você precisa fazer alguma coisa E fica faltando um item Tipo aquele item que você passou Que você não olhou direito Aí você tem que procurar tudo de novo Ou indo em algum vendedor É isso acontece É raro Mas acontece sempre Mas acontece sempre I'm at a loss I'm at a loss Would God even allow me To drag you into these These dark times Esther Esther You're not alone now We're here I'm so sorry We didn't get here on time Truly I know Charles kept saying it Have faith They will come If only he had kept his faith himself What happened to him? Poor Charles Just one more victim of the curse of New Eden You know how he is Was Restless Impatient It's not that he gave up on you His friends But that he could wait No more I believe he tried to lift the curse I too have questions But I have no answers Nor do I now have a husband Is there anything we should know about? Lord deliver me For I cannot endure this I cannot endure it And Charles does not deserve it Anything at all, Esther Please I have felt Charles present about the house His ghost lingers He needs help If he's here I promise I will know no rest Until he has his You can count on us We'll start with the house Charles' papers are gathered in his office Lewis Take what you need Thank you, Esther We'll take a look around If that's all right Vou dar uma investigada aqui agora A gente tem que ir no quarto E no escritório dele Só não sei pra que lado que é Vários itens ali pra gente ler Mas eu acho que não Que eu não vou pegar Pra não ficar muito o texto Esperar os dois terminar de conversar Ali na bússola ali em cima Quando você tá perto do objetivo Ela fica toda brilhante Tá vendo? Cara eu falei que você deixou cair o negócio Quando está a pêga These notes are erratic ramblings Charles was worried about The curse plaguing The settler's dreams How malicious is this curse Tormenting people in their beds? Então é isso aí Amém. Eu estou indo nos principais mesmo da missão, que é só para ficar meio enxuto o vídeo e a gente conseguir ver mais do jogo, mas se você tiver aí todo o tempo no mundo, você pode ir olhando com calma, até recomendo que é para você aprender sobre a lore, saber o que realmente está acontecendo, o que ele estava estudando. Agora a gente vai para o cemitério, lugar de boa, suave. Must I see him, too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Will you be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles we shall. Ask around, see what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. A gente vai passear no cemitério de noite, assim, de boa, sozinho, porque é tranquilo, né? Então, vamos embora. Ó, tem mapinha, aí sim. É aqui do ladinho. Só pegar para a direita e ir descendo a rua. Aqui tem gente para a gente conversar, mas a gente não vai fazer isso agora. Quer ver alguma coisa brilhando aqui? Olha só o... Olha só o reflexo da... da lua nas pedras. Papel aqui. Tem uma coisa... Está brilhando? Tá. Está brilhando, a gente pega. Esse fogo não pode ter começado em sua própria. Não em tão frio. Aqui tem alguma coisa suspeita aqui que aconteceu, pegou fogo. Provavelmente a gente vai ter que investigar também. Se tiver alguma caixinha aqui brilhando, a gente... A gente tenta entrar lá. Não tem nada visível, então... Vambora. Opa. Aqui mais dinheiro. Eu não sei se o loot aqui desses mais simples é aleatório. Se for jogar e for olhando e ver o que eu catei em cada lugar. Se for diferente aí para você, pode deixar aí no comentário. Eu acho que tipo que loot principal assim, tipo se for... Se tiver alguma arma, algum item de missão... Provavelmente é fixo. Mas esses que é meio aleatório, que é item de craft, dinheiro... Provavelmente pode ser... pode ser aleatório mesmo. Mas se for, já deixa aí no comentário aí. Para ajudar a galera também, ficar sabendo. Seja alerta. Seja alerta. Seja alerta. E você é? Seja alerta. Seja alerta. Seja alerta. Seja alerta. Seja alerta. Seja alerta. Eu digo, eu já vi tudo antes. Mas nunca tudo de uma vez. Aqui, é tudo, em todo lugar. E tudo ao mesmo tempo. As pessoas ficam em casa, esperando para ser contados o que fazer. Esperando para morrer, realmente. Espostos no início, todos eles. Vamos ver o que ele vende aqui, né? Seja alerta. A maioria dos meus bons já estão fechados. Mas eu nunca refuso um negócio. É... Acho que nada de interessante, por enquanto. Ou até a gente descobrir para que que serve essas... Essas coisas. Couro. Algodão. Bielo. Que é linho e lã. Realmente, deve ser para fazer fabricação de roupa, né? Eu te pedi um bom dia, Esquire Paris. E obrigado por seu tempo. Um prazer, Mestre Duarte. Seja alerta. Vamos continuar. Vamos continuar. Cemitério. Estamos no caminho certo. Uma coisa que eu percebi, tipo... Que a música está tocando. Aí, tipo... De repente, ela corta assim, ó. E aí começa de novo. Tipo, ela não vai dando aquele... Aquele efeito de abaixar. Que que é isso? Que que é isso? Um espírito? Vamos seguir ele, né? Onde você me leva? Onde você me leva? Esse aqui é diferente. Já é... Azul. Ele é mais bom. Tá preso. Eu rosquei. Eu rosquei. Calma. Calma, calma. Caralho. Isso aqui é forte. No Tays para mim não me atrapa. Eita. Eita. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês. Como que é a tela aqui de... De morte, né. Que as vezes você pode jogar aí. As vezes você não pode ver. Como que é. Não vai ficar sabendo. Então, eu vou... Como eu tenho que fazer aqui o serviço completo, eu já mostro pra vocês também. Mas ele me pegou despreparado O vagabundo ali Ele é mais rápido e mais forte que os outros Que o branquinho Tem que chegar e Não pode deixar ele revidar Sai o outro Trio O vagabundo tem um monte de ataque Tem cinco que deixa a gente paralisado Gastei aqui quase tudo Minha cura, mas tá suave Tá suave Pegar o loot aqui Pra gente seguir caminho Pegamos um fungo Ó, o negócio começou a vibrar aqui A gente tá perto do Nossos anéis estão vibrando Só dar uma olhada pra cá Aqui já diminuiu Duro que essa notificação Fica tão grande na frente E demora pra sair Ele não tem ali o botão Pra você apertar pra sair Eu acho que uma hora vai atrapalhar E vai dar ruim Pensou uma notificação dessa Quando tiver vindo um monte De bicho E um deles mais forte Aqui é o túmulo do nosso amigo Charlie Vibrou de novo Tem que olhar nessa parte Aqui Aqui já não tá vibrando mais Olha ali em cima Ali ó Vamos fazer um ritual Tipo, tranquilo Tá faltando um item aqui No mapa mostra Beleza Pensei que ia até ficar Rodando o mapa inteiro Aqui pra saber Onde que eu ia catar Essas plantas aqui Já tem uma Aqui tem mais duas Eu acho que essas daqui Já dava Opa Olha os bichos vindo Tem uma redondinha aqui Diferente Eita O que que tá sugando Sugando minha alma Bicho satanás Fraquinho Mas Parece que é perigoso Diferente Eita Vim Vamos fazer o ritual aqui e ver o que acontece. Em nome do Senhor, eu te pedi. Fique de este lugar! Você não me pedi, clefão. Quem é você, Espírito? Descubra-se! Bem... Bom, desde que você me pediu tão politely... Quem é você? Eu sou tudo o que você nunca esperou. Vem cá! Você não tem uma espalha, não tais, não propósito. Não, mas nem você. Não! Uma coisa ruim que matou ele, hein? Tá... Tá preulando! É... Realmente foi de eff nosso amigo, Charles. Que coisa ele enfrentou... o que foi? Tem que voltar lá no túmulo dele, né? Será que vai ter alguma interação com ele? Provavelmente porque a gente tem que expulsar ele, né? O espírito dele ainda tá vagando aqui Agora é uma boa hora para nós velhos amigos conversarmos Temos muito longe, Red e eu, não verão você uma última vez A sua pupa já se tornou o mestre Se nós lutarmos, eu vou beat você Come on, Charles Join me now I know you're here I know you're here You know me, Ghost I only wish to talk Esther worries Until... Here... At last... Oh, poor Esther I'm so sorry, my friend So sorry for us all What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend I made a mistake And it cost me my life Is Red with you There is no time to waste Before you died, you investigated the curse What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless That we should not underestimate its power We? I am dead, dearest Antaea But I am a banisher yet I may still teach you If I allow you Which I do not Antaea... Do not repeat my mistakes If a nightmare curses New Eden You need all the help you can get Its presence felt strongest in the meeting house Perhaps the light of God there forced it to fight its ground I had the building closed The worst of the malevolence is contained But it won't stay locked up for long How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest To my initial delight it worked I now suspect it came by choice It seemed... Amused... As if it were a pleasant game to weigh my measure as a man What did it look like? I... Don't know When it manifested it appeared as... Esther My dear Esther I did not see its true face But I heard a woman Not Esther, someone else She was laughing I felt her gaze My heart... Froze I died The spirit is vengeance pure The ghost of one who was terribly wronged I've heard your warning You can go No... I must remain Esther needs my protection My flock needs me too You know how this works You know I won't allow that I am still myself, Antaea With time I'll grow stronger I can help you The longer you haunt, Esther The hungry you'll be You know this? The more you will be The better you are God's mind The better you are The less you have to be Your major You've lost The more you want You know you are the evil You know I am a traitor Charles Davenport was a good man and a fine mentor And you a fine student, though you took a hard line I never could unpick that from your character Has life tempered you since? Life has tempered my steel Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed Goodbye, Charles Peace on your soul Remembrance on you Wait Wait for what? We're banishers Death to the dead Let Esther choose Oh Lord, please don't ask me to do that Esther, my good wife And the very best I miss you so Oh dear Lord, Charles Why are you here? Why have you come back? You must leave Please I must stay I must protect you The thing in the meeting house feeds on our torment I should have known better I know better now And Tia, give Charlie the ascent he deserves Charles Charles Davenport You have no reason to stay Go Let Esther grieve in peace Save her, my friends Save her, my friends And save yourselves Save them all Save her, my friends Save her, my friends I'll walk Esther home I'll do it The women can talk Then All the way to the schoolhouse And make the bed Charles is at rest now And Tia She gave him the care he needed My child Where do you think he is now? He's I don't know I miss the warmth of his hands His calm presence in our house If I close my eyes I can picture him He's in a place where sunlight chases the snow away It is warm and there is fresh milk The sheets are cleaned and pressed and folded Nothing can ever be the matter You're right He's at peace And you deserve to rest Let's go Let's go Ainda bem que ela corre Imagine se fosse andando Todo esse caminho I'll miss him Dearly, tomorrow We'll continue investigating the curse Good night, Esther I'm glad you are here Both of you We need you You should get some sleep You'll need it Now I just have to remember How do I get out of this house Let's go Let's go Let's go Let's go Várias casinhas com cadeado Realmente a gente tem que voltar depois Eu acho que eu estou indo certo Deixa eu olhar Deixa eu ver se tem alguma coisa para pegar Opa Um tiozinho ali É aqui mesmo Acho que é só entrar Tem um novo Rojo Rojo Escuteu barulho Não é ele que está tocando We did the right thing Charles was our friend I love you Red Macraith But But when it comes to ghosts Your heart makes you reckless It's dangerous Were you really about to banish Charles? That wasn't Charles That was the ghost of Charles Charles Davenport Our oldest friend The man who brought us together Our friend is dead His ghost was a danger to his wife Ghosts only bring misery Red Make no mistake Make no mistake They steal life's essence from the living Aye They don't always do it out of malice Other than that We are banishers We end suffering for those who live We bring closure to those who don't A ghost may suffer too A sin puts a gentler end to it But not a safer one Better to banish and be sure Would you banish me? If you came to? You'll not escape me so easy You I would bring back from the dead That's not funny I'd feed you with fresh essence I'd give you so much essence You'd return bloated with life Steal essence from the living to feed my ghost You would me I would Then I'd kill you again For dying before I do Sometimes you scare me I know I think Charles is right This thing that meeting house could be What did he call it? A nightmare I really hope not Such entities are legendary ghosts Even for banishers Será que aquelas bolinhas lá do cemitério Eles estavam roubando a nossa essência Pra eles virar o Ficar mais forte Porque eles eram bem fraquinhos Agora, para dormir Este foi um dia dreadful Pai Charles Pai Esther Bom, galera É isso aí O jogo aqui parece bem interessante Quem quiser ir jogar Eu recomendo Sempre jogo em promoção É sempre recomendado, né? Este daqui parece que tem uma história interessante Um enredo E quem gostar da temática aí Opa Quem gostar da temática aí Recomendo pegar o jogo Beleza? Aqui eu acho que agora vai jogar com ele E é isso aí Quem gostou Deixa o like Compartilha E se inscreva Que não é inscrito Beleza? Valeu Falou E fui E se inscreva no vídeo E se inscreva no canal